Eu vou falar sério com você hoje e quero que você preste atenção nisso. Alguns de nós são preguiçosos, alguns são espancados pelo medo, alguns deixam seus sonhos desaparecerem e então vivem uma droga de pesadelo. É difícil andar sozinho, eu sei. Você será derrubado muitas vezes perseguindo seus sonhos. Você vai sentir que não tem energia para voltar, você se sentirá que não tem forças para se levantar, você vai sentir que desistir é a única opção. Mas a verdade é, apenas alguns vão conseguir, após a dúvida, a dor, a luta e os contratempos. Apenas alguns podem aguentar, mas você tem grandeza, a vontade e a capacidade de manifestar o que está em sua mente. Escute aqui, você não vive duas vezes, você não pode viver sua vida pensando, e se, dê esse salto de fé e abaixe suas asas no caminho. É hora de mostrar ao mundo que você não se deita mais, sem mais desculpas. É hora de lutar. Deixe o leão sair. Deixe o leão rugir. Quando a vida te derruba, você se levanta. Quando a vida bate em você, você bate mais forte. Sofre agora a dor da disciplina. Agora, sem disciplina não há grandeza. Esta não é a minha opinião, isso é fato. Sacrifique agora. Aproveite mais tarde. Disciplina agora. Melhora a vida depois. Vamos. Você não estará sempre motivado. Você deve aprender a ser disciplinado. Sacrifique agora. Não seja a maioria das pessoas. Pare e pense em todas as razões pelas quais você deve mudar. Sacrifique agora. Sem mais desculpas. Se você quiser sucesso, sacrifique agora. Se você quer saúde e boa forma, sacrifique agora. Se você quer paz, felicidade, sacrifique agora. Sem limites. O que você faz todos os dias vai ditar o seu futuro. Seu futuro está implorando para que você faça o trabalho agora. Sacrifique agora. Tantas vezes eu tentei, mas meus travesseiros sentiram lágrimas à noite. Quantas vezes me disseram para desistir. Quantas vezes me colocaram para baixo. Tempos difíceis, obstáculos, inimigos e pessimistas. Senti a dor, o peso, o medo, o sofrimento. Mas olha, eles não sabem nada. Eles não conhecem a sua coragem. Eles não sabem a luta em você. Você sabe. Seus pensamentos e sentimentos vão te derrotar. Eles vão derrubar você no chão. Mas eu vou te dizer o que você vai fazer. Você voltará aos seus pés. Porque você sabe que há mais dentro de você do que eles jamais saberão. Você conhece sua grandeza. Eles não sabem nada. Eles não sabem que você tem a coragem de um leão. A coragem de mil homens. E as forças deste universo às suas costas. Você sabe. Você vai mostrar algum personagem para te levar para outro nível. O nível que você sabe que você merece. Para se juntar ao 1%, você deve estar fazendo as coisas que os outros 99% não estão dispostos a fazer. É aí que 1% sobe para o topo. Um dia, você vai agradecer pelas noites sem dormir. Os momentos em que você estava chorando e não conseguia acertar as coisas. Lembre-se de todos aqueles que disseram que você falharia. Lembre-se porque você está fazendo tudo isso. Lembre-se. A dor é temporária. E a grandeza dura para sempre. Quando você sentir vontade de desistir. Lembre-se que a dor que você sente hoje será substituída pela força que você precisa amanhã. Lembre-se de que cada gota de dor que você sente está construindo um corpo mais forte. Uma mente mais forte. E um caráter mais forte ainda. Lembre-se porque você começou. Você vai superar as dificuldades se você colocar todo o seu coração. Você não chegou tão longe para desistir. E mesmo que o mundo esteja contra você. Você pode lidar com isso. Você não chegou tão longe para desistir. Você tem sonhos para seguir em frente. Volte aos trilhos. Eu sei que você está cansado. Mas você vai continuar. Então empurre através da dor. Não deixe isso parar você. Quando você sentir vontade de desistir. Lembre-se porque você começou. Olhe profundamente dentro. Você é mais forte que um espartano. Você é mais forte do que você pensa. O que quer que esteja acontecendo na sua vida. Você conseguirá superar a dor. Eu sei que parece impossível. Lembre-se daqueles que disseram que você falharia. E deixe isso alimentar sua chama. Você pode estar para baixo. Mas não está nocauteado. Se você pode olhar para cima. Você pode se levantar. Olhe no espelho. E veja uma versão mais forte. Vamos! Receba suas recompensas. Recompensas. A recompensa de um trabalho duro. A recompensa de seu esforço. A recompensa da dor. A recompensa do sacrifício. A recompensa da entrega. A recompensa do sucesso. Vamos! Hoje será o seu dia. O dia de fazer a mudança. O dia de sair da zona de conforto. O dia de lutar pelo seu sonho. O dia de quebrar as barreiras. O dia de superar os obstáculos. O dia de subir para o próximo nível. E as barreiras. O dia de ir para o próximo nível. Os bastidores. Obrigado.